Música Isso aí galera, bem vindos a São Paulo paraquedismo, eu sou Saraiva Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019 Estamos hoje aqui mais um dia de muitos saltos de paraquedas O céu está bonito, tem algumas nuvens E vamos ver quem vai ser a próxima maluca se jogar de paraquedas Eu vou filmando aqui a Emily, está ali tirando uma fotinho Vou conhecer ela aqui E aí Emily, tudo bem? Conta pra gente, como é que está? Super ansiosa, para sentir essa adrenalina E de quem foi essa ideia maluca de saltar de paraquedas? O minha Você que foi aí responsável pelo salto? Foi E quem vai te agradecer depois pela diversão? O Eric Vai saltar Eric? Não Eu vou agradecer ela porque me convidava É isso, é isso, tudo deu certo né? É verdade Vai dar certo, tudo vai dar certo, brincadeira Quem mais que vem além do Eric? Tudo bem? Tudo bom Tranquila Bom, vamos lá, brincadeira vai acontecer a 12 mil pés de altura Está toda equipada, toda preparada Sim Caindo a mais de 200 por hora Fica vendo essa maluca bacana Vamos lá, vamos lá, brincadeira vai acontecer a 12 mil pés de altura Am I out of luck? Am I waiting to break? And I keep saying that I'm looking for a way to escape Oh, a mission I had Oh, I'll take it for granted I can't have you and I'm only gonna do you wrong Oh, I'm gonna mess this up Oh, this is just my luck Over and over and over again And I'm not letting go At the roadside We used to know We can let this trip Oh, we let this trip And there's always time to take a bath And there's always time to take a bath Olá, Emily Departage autorizada, maluca Vamos lá, vamos lá E aí, tranquila? Departage autorizada Que ansiedade? Acredito, eu não estou toda ansiosa Não dá? Não, mas eu não É isso aí, que bom Vamos aproveitar mais então aí Maravilhoso Bom, acabamos de passar na metade do caminho aqui Seis, sete mil pés Vamos subir até doze mil, beleza? Vamos por essa então, galera Vem que eu vou fio Valeu Vem face to face With all our fears Learned our lessons Through the tears Made memories We knew would never fade One day my father He told me Son, don't let it slip away He took the end As I'm not hurt and safe When you get older You're wild I will live for younger days Think of me If ever you'll be free He said one day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights To never die My father told me E aí, conta pra gente Maravilhoso Que sensação Bom demais, né? É maravilhoso Parabéns da mão aqui Que te ajuda a levantar É isso aí Agradece a ele Que a uma calma Que acabou de salvar a sua vida Obrigada E aí, galera São Paulo paraquedismo Eu sou o Érico Azambu Já quinta-feira E a Emily vai saltar De paraquedas Pela primeira vez A Sarah vem junto E elas estão ali fora De boa Prontas pra se jogarem De um avião Que vai ser agora E aí, Emily? Oi Tudo bem, meu? Tudo Preparada pra jogar Desse avião aí? Muito preparada Primeira vez, né? Quanto aí Qual que é a dessa ideia? Ai, meu Realizar um sonho Realizar um sonho Quem veio na parceria com você? Minha amiga E deu trabalho pra convencer ou não? Deu muito Ela falou vamos Eu falei vamos Agora Só se for agora Bora lá, então? Bora Quem veio pra assistir aí? Tô vendo E aí, tudo bem? Já trago de volta aí, tá? Bora lá Bom salto pra gente Toma, hein? Obrigado Vamos fazer uma derrota pra mim, velho E aí, pronta pra voar? Pronta Vamos lá, então Boa Boa Boamos E agora pra voltar Ah, só tem jeito Me jogando Bom salto A gente vai voar E aí, beleza? Beleza Eu tiro o voo Maravilhoso O que você tá achando dessa altura toda, hein? É muito alto E a gente já falou que eu vou fazer a minha metade Acabou que é hora de se jogar, tá bom? Tá bom Surpresa ou sarana Eu vou te falar que é o treino, tá? Tá bom Valeu Só te digo uma coisa Estamos acima das lúmen Maravilhoso Valeu E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?